O abraço para você, ligado na cultura em todo o Brasil. Estamos de volta com o Jogo Nacional e São Paulo. A transmissão ao vivo para você da cultura. Você estava revendo aí uma grande oportunidade. O time do São Paulo, um grande lance. Carlão, goleiro do Nacional, fez a defesa e evitou o primeiro gol do jogo. Aqui no estádio, Nicolau Alayon. Sobra ali atrás do Flávio. Deu trabalho para sair o Flávio. Bom passe. Luiz Henrique disparou. Defesaça. Gol! No Nacional. Aeldo. Abre o placar com oito minutos no primeiro tempo. Que trabalho teve o Matheus. Aí a primeira pancada, ele consegue fazer a defesa, mas soltou no pé do Aeldo. Um para o Nacional. Poucos grandes sucessos de Alceu Valença. A partir das cinco da tarde, no Bem Brasil. Falta foi marcada aí pelo juiz. Falta, hein? Ficou o tempo todo chamando a atenção ali. Ele fez isso pela primeira vez, né? E está dando uma dica para os jogadores, né? Vocês vão cobrar a falta, eu vou estar de olho, eu não empurro, empurro. Ele deu a dica já. Aí o time do São Paulo e a recuperação. Mostrou ainda tudo aquilo que o torcedor tem de expectativa. Foi tocado por trás do jogador do Nacional, foi marcada a falta. Acabou fazendo a falta ali o Adriano. Vai para o ataque também. Olha aí, vamos acompanhar. Foi marcada a falta. Foi marcada a falta. O assistente acompanhou e marcou a falta. Uma ótima tarde de Super Futebol. Bola na rede para você, você e você também. O Toquito está aqui, está contigo na Copa Federação Paulista de Futebol. E de olho vivo no jogo. Nacional Atlético Clube e Santos Futebol Clube, time B. A bola rola já já. O árbitro arredondando o seu cronômetro. Trila o apito. A bola está rolando. Santos e Nacional. Nacional Atlético Clube e Santos B. Copa Federação Paulista de Futebol. Daniel Mendes, corredor central. Alex. Alex rolou. Aeldo pintou o gol. A batida é rede. Gol. O que, o que, o que, o que, Nacional? Aeldo. Sangue bom. O Aeldo tem DNA gol legal nas veias. Sorria. Aeldo. Toquito. Aqui está te filmando. Eô, eô. O Aeldo dá, dá, dá onze do Nacional. Está na fita. Aeldo. Esse é o cara da hora. O Andreier. Novamente para o Douglas. Mandou para frente. Olha a subida do Aeldo. Autor do gol do Nacional. A camisa quatro. Presença ali. Da zaga do Nacional. Que domina com tranquilidade. Se feito, Felipe Ribeiro. É o Nacional aqui na esquerda. Aeldo. Aeldo. Domina o onze do Nacional. Clareou aí para o Felipe Ribeiro. E deu o Ralf. Camisa oito. Aí o Alex. Oito do Nacional. Para o Aeldo. Aeldo. É o onze do Nassa. Aeldo. Vai para cima. Ganha do Leandro Vieira. Vai ao fundo aí o Aeldo. Toca para trás. Felipe Ribeiro. Vem cruzamento. Vem cruzamento. Olha a participação ali do Douglas. A sobra ainda do Nacional. É dele. Não tem para ninguém. Boa defesa do goleiro do Nacional. Já a ligação aqui com o Aeldo. Daniel Mendes. Aeldo. A bola passou ali pelo Aeldo. O goleiro Carlão do Nacional. Na reposição. Manda para frente. A bola descaindo. Subida ali do Aeldo. Cabeça na bola. Novamente o Aeldo. De cabeça. Olha o zagueiro do Santos. Sistema do Percíbulo do Percíbulo do Plano. Chegou legal agora o Juliano. Depois da linda jogada do Miel que passou por quatro adversários. Segueu presente para trás. Olha o Nacional. Olha o Percíbulo. Bom Nacional. Uma bicha cata do sistema de pescado. Obrigado.